Então, tudo certo. Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero dar as boas-vindas para todos em nome da Comissão Organizadora do Segundo Encontro Internacional do Geogebra em Língua Portuguesa e em parceria com o Programa da Licença e o Instituto Geogebra do Rio de Janeiro. E agradecer a presença de todos. E meu nome é Breno, Breno Pena de Matos Routo. Eu sou professor de matemática formado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Univir. E nós temos aqui também o monitor Danilo, que ele está com a câmera fechada, mas ele vai dar todo o apoio para vocês pelo chat. Tá bom? E com certeza vai ser, vamos ter muitos aprendizados aqui na sala. Então, e aí como vai funcionar? É o seguinte, eu vou pedir algumas coisas. Vou explicar primeiro como vai ser a apresentação. Eu vou passar todos os vídeos, no caso vão ser seis vídeos, tá? Então, eu vou passar todos os vídeos, um seguido do outro. E vou colocar todos os vídeos. E conforme eu for passando para o próximo vídeo, eu vou fazendo a chamada dos autores daquele vídeo, tá? Então, eu vou passando os vídeos, fazendo a chamada. No decorrer... E aí a gente vai reservar o espaço final para o debate. Depois que passarem os seis vídeos, a gente vai abrir para debate. E a gente vai conversar sobre tudo que a gente viu. Só que, no meio dessas apresentações, pode ser que vocês tenham alguma pergunta e depois podem acabar esquecendo. Então, vocês têm duas opções. Ou vocês anotam para não esquecer a pergunta que querem fazer. Ou então, colocam no chat. Que aí, se vocês colocarem no chat, depois o Danilo pode separar. E aí a gente pode ver para vocês a pergunta. Ou vocês, no final, podem abrir o microfone e fazer a pergunta para determinado trabalho que vocês desejarem. Ou podem anotar e depois, na hora da pergunta, vocês podem ler a pergunta de vocês. Então, a dinâmica vai ser passar todos os vídeos. E aí, depois, a gente vai conversar. E aí, eu peço para vocês que, enquanto eu estiver passando os vídeos, a gente fique com a câmera e o microfone desligado. E aí, interage só pelo chat. Aí, faz as perguntas, conversa pelo chat enquanto está passando. Só enquanto está passando, a gente mantém a câmera e o microfone desligado. Deixa eu ver se eu tenho mais algum recado aqui para passar. O chat, sim. Tá. E aí, depois eu falo sobre lista de presença e participação e essas outras coisas. Então, eu peço agora, então, em mais um minuto, um em cinco, eu vou... Um em cinco, eu começo a apresentar os vídeos. E aí, eu peço que vocês também fiquem de olho no chat, porque o Danilo, ele está sempre colocando alguns recados no chat, tá? E aí, conforme eu for apresentando, eu vou falar, por exemplo, o primeiro trabalho é o trabalho do Gabriel Araújo Freitas, tá? Aí, eu vou ler o nome do trabalho, né? Eu vou falar trabalho tal do Gabriel. Aí, o Gabriel pode colocar lá no chat. Pode falar presente. Aí, eu vou apresentar o trabalho do Gabriel, tá? E aí, se tiver mais um autor, e aí vocês falam, por favor, quais autores estão presentes. Falaram. Tá todo mundo presente. Não, só tem... A gente, né? Um não pode estar presente. E aí, tudo mais. E mais um recado antes da gente iniciar. Tem um trabalho que os autores comunicaram à comissão que eles não vão poder estar presentes, né? Durante a apresentação. Então, a gente vai passar o vídeo do trabalho, né? A gente vai transmitir o vídeo, mas os autores não vão estar aqui. Então, assim, se tiver alguma pergunta, pode deixar a pergunta, que depois eles podem responder essa pergunta. Mas só tem um trabalho que os autores não vão estar aqui presentes, tá? Então, acho que a gente já pode começar, certo? Então, vamos lá, para o primeiro trabalho. O primeiro trabalho é Objetos de Aprendizagem via Software Geogema. Possibilidades para o ensino de geometria. Do autor Gabriel Araújo Freitas. Está presente? Sim. Sim, então vamos lá para a nossa primeira transmissão. Eu vou compartilhar, eu vou começar, aí eu vou dar um pause, só para vocês falarem, ó, a câmera, o som, está legal, e aí a gente sai. Deixa eu compartilhar aqui. Uma guia. Olá, professor, tudo bem? Hoje eu trouxe uma proposta, que é construção de objetos de aprendizagem via Software Geogema. Possibilidades para o ensino de geometria, tá? O nome é Gabriel Araújo Freitas. Bom, vamos começar problematizando o quê? O que são objetos de aprendizagem, né? Objetos de aprendizagem é uma unidade de instrução ou ensino que é reutilizável. De acordo com Learning Objects Metadata Workgroup, o objeto de aprendizagem é definido como qualquer entidade digital ou não digital que possa ser utilizada, reutilizada ou referenciada durante o aprendizado suportado por tecnologias. Um exemplo de construção de objetos de aprendizagem a gente pode encontrar no site de Geogebra, tá? Lá no geogebra.org.materiales. Aqui tem N objetos de aprendizagem e você pode se inspirar neles para construir o seu, tá? Não tem problema, porque a partir do momento que você disponibiliza na plataforma é de toda a comunidade de Geogebra. Aqui ele separa com eixos, por exemplo, Geogebra, Álgebra, Estatística e entre outras, tá? Continuando. Eu escolhi fazer um objeto de aprendizagem que é referente à simetria, né? A gente sabe que simetria é quando as duas partes de um elemento dividido por um meio são iguais. Na geometria, um objeto apresenta simetria quando se parece o mesmo depois de uma transformação como reflexão ou rotação. O eixo de simetria é uma linha real ou imaginária que atravessa o centro da figura. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? De imagens que tinha do Google, imagens, onde eu fiz os eixos de simetria nelas, tá? Basicamente é isso. O que a BNCC traz sobre como a gente trabalha a simetria, o conceito de simetria? Aqui já no quarto ano do ensino fundamental primeira fase, fala para reconhecer simetria de reflexão em figuras e em pares de figuras geométricas planas. E utilizá-la na construção de figuras congruentes, ou seja, que tem a mesma medida, com o uso de males quadriculadas e de softwares de geometria. Aqui já dá menção a usar as tecnologias, né? No ensino fundamental, sétimo ano precisamente, fala também aqui, ó, reconhecer e representar no plano cartesiano o simétrico de figuras em relação aos eixos e origem. E no sétimo ano ainda, fala também reconhecer e construir figuras obtidas por simetrias de translação, rotação e reflexão, usando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica. E vincular esse estudo a representações planas de obras de arte, elementos arquitetônicos, entre outros. Então, o GeoGebra, ele pode dar essa possibilidade para a gente. Eu vou apresentar isso nesse vídeo. Aqui está o exemplo, que eu vou mostrar a construção agora, né? Bom, professor, abrindo o GeoGebra 6, você vai ter essa visualização aqui, janela de álgebra e janela de visualização. Clicando aqui, ó, e vindo aqui em Exibir, eu vou desmarcar esse botão que configura a aparição da janela de álgebra, certo? Feito isso, eu vou fazer agora aquele objeto de aprendizagem que eu gostaria. Eu tinha determinado que aquele telefone estaria no espaço 10 por 10, certo? Então, eu vou fazer aqui, ó, 10. Eu cliquei na ferramenta polígono, certo? 10 por 10, certo? Após isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou esconder os eixos e vou deixar, principalmente, a malha principal, certo? Pronto. Vou selecionar os pontos, ou seja, eu clico num ponto, segura a tecla Ctrl, eu consigo selecionar outros objetos ao mesmo tempo. Sumir com os pontos. Agora, eu vou clicar no interior desse polígono, no meu botão direito do mouse, eu vou vir em Configurações, clicar em Cor e vou deixar transparente, porque eu quero que fique transparente. Então, eu seleciono novamente o contorno desse polígono, vou em Configurações e vou deixar preto. Aqui é estético, aqui você, de acordo com a sua vontade. Clicando aqui na ferramenta Segmento, eu vou traçar um segmento na quinta linha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, na quinta linha é aqui, ó. Certo? Agora, eu vou ocultar esses pontos, que eu seleciono neles, que tem o botão direito, do objeto. Então, aqui tem um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro. Então, falta um, né? Então, eu vou arrastar mais um para o lado. E esse segmento aqui, eu terei que deletar, porque ele não ficou exatamente como eu gostaria, né? Fazendo novamente ele, ó. Para me deletar ele, é só clicar nele e apertar a tecla Delete. Ou clicar no botão direito e vir apagar. Pronto, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, cinco. Então, eu posso fazer um objeto simétrico. Clicando esse segmento aqui, eu vou começar a traçar um segmento aqui, um objeto aqui, ó. Vou tentar fazer um telefone, né? Então, eu vou fazer isso, ó. Tá? Aqui, vindo aqui agora. Tá? Clicando aqui na seta aqui, ó. Mover. Vou selecionar esses pontos. Segurando a tecla Ctrl. E vou colocar a mão direita e sumir com eles, né? Agora, clicando aqui na febre de círculo, vindo em semicírculo, vou clicar aqui e fazer um semicírculo de modo que fique assim. Seleciono novamente os pontos e põe para sumir o objeto, certo? Agora, eu vou criar uns botões, tipo uns... Vou criar uns círculos dentro desse semicírculo. Então, vou clicar na febre de círculo, fazer um círculo mais ou menos assim, ó. Que eu sei que essa aba aqui vai caber. Seleciono os pontos novamente, escondo o objeto, clico nesse círculo, Ctrl C e Ctrl V. Ctrl C e Ctrl V. Não precisa ficar fazendo toda hora, porque é o mesmo círculo, né? Então, fica mais ou menos assim, ó. Agora, fica para o estético. Eu posso pontilhar aqui, ó. Clicando no botão direito, ir no estilo, selecionando aqui, ó. Tá? Posso também fixar objetos, salvo na minha área de trabalho, área de trabalho computador, e exporto para o GeoGebra. E aí, o seu aluno vai ter acesso e vai conseguir fazer, né? A atividade e você vai ter o feedback dele. Bom, é isso, professor. Vamos voltar lá para a apresentação. Então, professor, eu te apresentei para você um objeto de aprendizagem e deixo aqui mais cinco para você poder utilizar nas suas aulas, que eu fiz e deixei na plataforma GeoGebra. Você pode entrar lá e baixar no seu computador ou pode disponibilizar o link para os seus alunos. Que são esses aqui, ó. Todos relacionados ao conceito de simetria. Pode escanear aqui também, certo? E achar a plataforma. Então, basicamente é isso, professor. Você vai utilizar esses recursos tecnológicos para produzir e utilizar para os seus alunos. Você pode usar a sua criatividade, tá? Aqui estão as minhas referências bibliográficas, né? BNCC e usei a Okipédia para conceituar o objeto de aprendizagem. Muito obrigado. E aqui está o meu perfil de GeoGebra, tá? Caso você queira ver minhas construções. Até a próxima. Vamos lá. Então, nós acabamos de assistir a apresentação do Gabriel Araújo, Gabriel Araújo Feitas, tá? Reparei agora que chegou, chegaram mais pessoas, né? Então, sejam todos bem-vindos, tá? Em nome, sejam todos bem-vindos para o segundo encontro do GeoGebra Internacional do GeoGebra em Língua Portuguesa, em nome do programa da licença, em parceria com o Instituto GeoGebra do Rio de Janeiro. Todos bem-vindos. Vamos passar para o segundo trabalho. Só recapitulando para quem acabou de... quem chegou agora, né? a gente... nós vamos passar todos os vídeos, que no caso são seis vídeos, e ao final nós vamos abrir para debate, tá? E aí, a gente vai trocar conhecimento. Só que para você... aí vocês podem anotar as perguntas para não esquecer, ou podem colocar no chat. e aí depois a gente pode ler, ou vocês veem, podem ligar o microfone e ler depois que acabar a apresentação dos vídeos, tá bom? E sempre de olho no chat que o Danilo está falando com... passa alguns recados no chat para vocês. Então, vamos para o segundo trabalho. O segundo trabalho... Calma aí, pessoal, que travou. Acho que agora voltou. Voltou. Tinha trabalho. Desculpa, pessoal. O segundo trabalho é o trabalho do... O título do trabalho é o segundo. Geogebra e os sistemas de representação dos autores Jean Weir de Oliveira Ribeiro, Elizabeth Cristina, Rosiano Tomé da Silva. Estão presentes? Sim. Sim, estamos por aqui os dois. Ah, então tá bom. Então, vamos lá. Vamos assistir a apresentação de vocês. Vou compartilhar a tela e nós vamos seguir. vocês devem estar enxergando a tela agora. Foi. Vou começar. Bom, pessoal, tudo bem? Me chamo Jean Weiss, sou um dos autores desse trabalho, junto com a Elizabeth Rosendo. E a gente vem trazer uma proposta aqui de trabalhar um pouco de como é essa relação do tridimensional com o bidimensional, né? Então, essa transição. A gente é da... Nós somos da parte de representação, né? Já meti a gráfica, propriamente dito. Somos formados em expressão gráfica pelo FPE. E a gente traz, né? Essa visão um pouco de como explorar o Geogebra nessa perspectiva de você trabalhar com construções onde a gente explora o 3D e o 2D ao mesmo tempo. e como isso pode ser interessante na perspectiva de levar para os alunos. Então, a ideia desse vídeo é trazer algumas propostas, né? São 3 construções que eu vou manipular um pouco aqui para a gente explorar algumas situações e possibilidades que o Geogebra acaba abrindo para a gente a partir dos recursos que eles apresentam, né? Então, ó. Eu vou abrir a tela aqui. Beleza. Então, essa é a primeira construção, né? A gente tem aqui uma perspectiva cônica e aqui eu tenho, né? Uma pirâmide e um plano de projeção. Então, meu centro de projeção está aqui, né? O objeto ele está antes do objeto, né? Em relação ao plano de projeção. Então, eu tenho aqui uma ampliação. E isso está acontecendo tridimensionalmente. Então, isso é todo um processo que acontece tridimensional. Então, o aluno poderia vir aqui manipular e observar, né? A posição que ele quisesse para entender o que está acontecendo. Então, o GeoGebra permite que a gente consiga fazer essa observação do que é a representação, né? Então, quando a gente fala de desenhos em perspectiva, né? A perspectiva é justamente a ideia de você pegar um objeto tridimensional e representar ele num plano bidimensional. Só que esse processo ele é tridimensional, né? O que está acontecendo por trás é um processo tridimensional. Então, aqui a gente consegue fazer a manipulação, né? De aproximação aqui do centro de projeção do objeto. Então, eu consigo perceber, né? que vou aproximando e minha representação vai crescendo, né? E vice-versa. À medida que eu afasto, ela diminui. Aqui eu consigo fazer uma manipulação lateral, né? Uma manipulação aqui também vertical, né? Para trabalhar com diferentes alturas onde eu estou observando o objeto. Então, o aluno aqui ele conseguiria testar e ver como esse movimento tridimensional afeta diretamente a representação 2D que é o que ele vai trabalhar, né? Então, aqui também poderia explorar a ideia, né? Deixa eu botar aqui mais centralizado. Pronto. Então, ó. Consegui explorar essa ideia aqui, ó. E quando eu tenho meu centro de projeção entre o objeto e o plano, né? Eu tenho uma representação aqui invertida. Quando eu tenho meu centro de projeção depois do plano, né? Então, eu tenho uma redução. Então, o aluno não conseguiu observar esses elementos que muitas vezes ficam abstratos para ele porque ele não consegue ainda montar esse modelo mental e manipular esses elementos, né? Toda essa manipulação de criar esse modelo de rotacionar e de entender essas propriedades mentalmente é bem complicado principalmente quando você está trabalhando simplesmente com recursos bidimensionais, né? Quando você está fazendo desenhos em régua e compasso e por aí vai. Então, o GeoGebra permite a gente fazer essa integração desses dois ambientes que é bem interessante, né? Então, aqui, por exemplo eu poderia explorar também a medida que meu centro de projeção vai se afastando até chegar a um ponto que minhas projetantes agora são paralelas então, eu transitei de uma projeção cilíndrica para uma projeção cônica para uma projeção cilíndrica e aí eu também consigo explorar aqui como essa relação muda com o objeto então, veja aqui a distância agora aqui não faz diferença porque eu tenho uma projeção cilíndrica então, eu posso manipular aqui, ele só dá uma balançadinha aqui do GeoGebra mas ele não altera mais a dimensão porque agora eu tenho uma projeção cilíndrica que ele não tem mais um foco, né? um centro de projeção e aí eu posso fazer essa manipulação lateral então, eu consigo fazer com que o aluno observe e explore ele manipule esses elementos então, GeoGebra é um problema interessante nesse sentido e aí, sobre a representação cilíndrica tem essa segunda concepção que a gente quer trazer que ela traz um pouco também dessa proposta então, eu tenho aqui uma representação de uma peça aqui diferente um U então, eu posso vir aqui posso manipular ele no 3D aproximar posso testar posso ajustar a posição dele em relação ao meu plano de projeção e aí, como eu estou trabalhando com a projeção cilíndrica veja que a posição necessariamente do objeto não interfere na representação final ela só está movimentando ele aqui o nosso plano de projeção mas não está alterando o que está sendo visto no meu desenho já quando eu altero a direção das minhas projetantes eu tenho uma alteração do que está sendo visto então, quando eu faço essa manipulação aqui deixa eu trazer aqui um pouquinho mais para cima então, eu faço a manipulação eu vou vendo consigo ver mais a parte superior da peça eu faço essa movimentação horizontal e eu consigo explorar um pouco as vistas laterais da peça então, à medida que eu movimento eu consigo ter essa visualização então, isso está acontecendo dimensionalmente o aluno consegue manipular e explorar como isso está sendo representado no 2D então, como isso afeta essa representação então, a GeoGebra é bem interessante para trazer essa possibilidade e a última construção que é uma construção que tem um pouco mais de elementos que a gente vai trabalhar com a ideia do sistema mongeano então, eu tenho aqui uns planos de projeção eu vou ativar aqui o primeiro objeto nessa construção a gente pode até ter a possibilidade de alterar entre os objetos então, eu tenho aqui a princípio um cubo um paralelogramo que eu posso manipular aqui suas dimensões e à medida que eu manipulo essas dimensões eu consigo observar como isso afeta a minha representação então, eu tenho aqui o que está sendo colocado na minha vista frontal já já vou trabalhar mais nessa janela mas, deixa eu explorar um pouquinho aqui então, eu consigo manipular aqui, o posicionamento e veja que isso não está alterando as medidas somente a posição já que eu estou trabalhando com uma projeção cilíndrica mas, à medida que eu manipulo aqui as dimensões do meu objeto isso está sendo alterado e aí, eu posso fazer aqui que é interessante eu posso fazer todo esse processo do rebatimento então, eu vou rebater meus planos de projeção para igualar eles a esse plano aqui principal então, eu vou fazer esse movimento aqui através desse controle de realizante e aí, eu consigo ver o que seriam as vistas mundianas as vistas ortográficas do meu objeto aqui então, eu consigo explorar isso tanto no tridimensional então, eu consigo rotacionar aqui entender o que está acontecendo e eu consigo testar coisas então, eu posso manipular aqui então, eu estou vendo aqui que eu estou manipulando aqui isso não está alterando eu posso tirar aqui aquela representação ali que era da primeira para poder ter a visualização eu posso ir manipulando aqui entendendo o que está acontecendo então, todo esse processo aqui de você mesclar o tridimensional com o bidimensional é bem interessante nessa aqui, eu também tenho como trabalhar isso com uma pirâmide então, eu posso trabalhar aqui com a pirâmide e trabalhar com a altura então, aqui eu consigo observar que quando eu altero a altura na minha vista superior nada está sendo alterado porque isso não está sendo visualizado aqui eu preciso das outras vistas para explorar isso então, você começa também a entender a relação dos elementos entre si então, quando eu manipulo aqui eu já tenho alteração nessas duas vistas então, quando eu manipulo na vista a profundidade aqui eu tenho alteração na vista superior e na vista lateral então, você vai entendendo por exemplo porque eu preciso das três representações das vistas quando eu vou trabalhar dentro desse sistema então, é uma construção bem interessante o aluno pode manipular testar eu posso vir aqui também trabalhar com o cilindro e aí eu também posso fazer essas manipulações então, o GeoGebra permite de uma forma relativamente fácil para quem está manipulando essa construção ela acaba que não é extremamente complexa mas tem muitos detalhes são muitos elementos principalmente essa daqui onde você tem três objetos aqui para trabalhar dentro do mesmo arquivo e tudo mais mas, para o aluno que vai estar manipulando então, para quem vai estar utilizando isso pode ser um ganho gigantesco nesse processo de visualização que é uma dificuldade bem grande nesse processo de entender de você conseguir manipular objetos bidimensional e entender essa representação bidimensional que está sendo gerada então, a perspectiva ela faz esse processo ela está simulando o 3D no 2D e o GeoGebra acaba que ele ajuda a fazer essa transição quando ele nos permite fazer essa visualização do tridimensional e bidimensional ao mesmo tempo e manipular simultaneamente isso para que a gente possa ver o que está acontecendo então, isso permite a gente mostrar para o aluno o que de fato está acontecendo como está sendo o que a manipulação dele gera na representação bidimensional então, a proposta desse vídeo era essa explorar um pouco isso espero que tenha sido interessante e aí, a gente no dia do evento vamos tirar as dúvidas as perguntas e dúvidas que tiverem aí sobre as construções e sobre como o GeoGebra pode contribuir também nessa questão da representação gráfica e na visualização espacial beleza? muito obrigado a todos Olá então, nós acabamos de assistir o trabalho do GeoGeoGeo e da Elisabeth Cristina José Antônio Tomé da Silva certo? trabalho muito interessante assim como o trabalho do Gabriel também foi verdade, os trabalhos estão muito interessantes agora agora um minutinho só boa tarde para quem chegou agora e só só ficar atento no chat só ficar atento no chat que o Danilo está passando alguns recados para vocês tá? e aí, lembrando que nós estamos passando os vídeos e ao final nós vamos conversar e abrir para debate tá bom? agora nós vamos ver o trabalho do do Leandro Augusto Rodrigues Araújo e do Lorenzo Albalat Lippe eles não no caso esses dois esses dois os dois autores desse os autores estão presentes? não, né? o que acontece? os dois autores tanto o Leandro quanto o Lorenzo eles eles informaram que eles não poderiam estar presentes tá? isso eles não vão poder eles não vão poder comparecer e aí nós vamos mostrar nós vamos passar o vídeo deles e e aí se no final vocês quiserem fazer alguma pergunta vocês podem registrar a pergunta de vocês e aí depois eles na oportunidade eles podem responder tá bom? depois o vídeo vai ser editado e vai ser colocado no YouTube então também vai ter o chat do YouTube para interação e tudo mais então nós vamos passar o trabalho deles aqui agora para a gente assistir juntos tá bom? vou compartilhar a tela com vocês vocês devem estar enxergando agora vamos lá certeza que também vai ser um trabalho muito interessante meu nome é Leandro eu sou professor de matemática eu leciono em duas escolas uma na rede estadual e uma na rede privada aqui de educação em Minas Gerais além disso eu também sou estudante de mestrado na linha de educação matemática na UFMG e eu também faço parte da equipe do portal que abre cabeças de matemática dentro da equipe eu desempenho várias funções dentre elas desenvolvo versões interativas para os desafios de matemática que tem no portal faço isso junto com o Lourenço meu nome é Lourenço eu sou estudante de eletrotécnica e eu faço parte do projeto quebra-cabeça de matemática eu desenvolvo junto com o Leandro versões interativas dos desafios através do GeoGebra agora eu vou explicar rapidamente qual que é a estrutura do portal e qual a relação do GeoGebra com o portal o portal ele é um acervo de desafios matemáticos esses desafios são confeccionados são moldados focando em alunos que estão no ensino fundamental mas isso não é um limitador você pode utilizar esses desafios com outras faixas detalhes os desafios são também moldados para serem utilizados na escola mas assim como eu falei anteriormente podem ser utilizados em outros ambientes no portal a gente oferece os desafios a gente disponibiliza eles em dois níveis de dificuldade nível de dificuldade 1 e nível de dificuldade 2 além disso todo desafio conta com 5 arquivos um arquivo de apresentação para poder explicar como o desafio é um arquivo solução para poder colocar a resposta para o desafio o arquivo de discussão para poder fazer uma análise sobre a solução encontrada um arquivo do docente que explica quais habilidades matemáticas são trabalhadas nesse desafio e o arquivo de confecção que é um arquivo para o professor poder imprimir e utilizar em sala de aula com os alunos além disso no portal nessa tela agora a gente tem aqui diversos desafios que já estão publicados hoje no portal tem 162 desafios publicados e todo mês a gente alimenta com novos desafios alguns desses desafios a gente já está colocando uma etiqueta que é essa etiqueta cinza com verde que identifica as versões interativas então os desafios que tem essa etiqueta quer dizer que já tem versão interativa pronta os desafios que ainda não tem essa etiqueta como esses aqui por exemplo quer dizer que a versão interativa deles ainda não está pronta o que seria essa versão interativa? pensando no contexto da pandemia muitos professores tiveram que dar aula remotamente e aí a gente pensou em uma solução para o professor poder utilizar esses desafios no ensino remoto que seria confeccionar versões desses desafios para o aluno poder resolver no computador no celular no tablet e para isso a gente usou o GeoGebra então o GeoGebra foi a ferramenta que a gente utilizou para tornar esses desafios interativos tanto no computador tanto no celular tanto no tablet e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje então os desafios que tem essa etiqueta quer dizer que essa versão interativa no GeoGebra já está confeccionada aqui eu coloquei uma imagem de como os desafios aparecem no portal então ele aparece aqui para você poder selecionar quais são os arquivos que você quer ver no momento e a parte do desafio interativo é a parte onde está o GeoGebra então aqui esse desafio por exemplo a gente tem duas pizzas a primeira pizza que é a pizza de calabresa que está à esquerda tem que ser dividida em cinco fatias de tamanhos iguais e a pizza que está à direita que seria a pizza de mussarela em sete fatias de tamanhos iguais nessa parte aqui seria a versão interativa que foi feita no GeoGebra então como que a gente pensou nessa versão interativa por exemplo o aluno teria que digitar qual ângulo ele quer ter a cada fatia dessa pizza por exemplo se ele digita aqui o ângulo de 30 graus e tenta dividir a pizza a aplicação aqui do GeoGebra vai fazer esse recorte na pizza então ele separou aqui em cinco fatias mas ainda não é a forma correta porque as fatias não tem o mesmo tamanho a gente tem quatro do mesmo tamanho mais uma de tamanho muito maior e aí o aluno teria que descobrir qual que é o ângulo correto aqui quando o aluno digita o ângulo correto nesse caso sei esse valor o GeoGebra informa uma mensagem de parabéns caso o aluno digite um ângulo errado igual tinha anteriormente seja um ângulo menor que o adequado por exemplo ele fala que ainda não está no tamanho certo mas ele divide a pizza em quatro fatias iguais e a outra de tamanho diferente mas se for um ângulo maior por exemplo um ângulo de 90 graus que aqui não teria como fazer nessa circunferência cinco fatias desse tamanho ele fala para tentar novamente aqui a mesma coisa só que esse aqui tem um pequeno detalhe porque a divisão em sete partes não é uma divisão exata então seria um valor aproximado e aí quando o aluno digita a resposta correta para a aproximação por inteiro ele divide aqui ele manda mensagem de parabéns porque a aproximação por inteiro está certa mas ele afirma que tem uma outra forma ele pede para você tentar aproximar com uma casa decimal e aí o aluno também tem a opção de aproximar agora com uma casa decimal e até achar a resposta correta ele faz essas duas aproximações pensando agora em como que essa versão do GeoGebra foi confeccionada a gente tem aqui o código que está dentro do botão dividir pizza então como que a gente pensou nele aqui em cada desenho da pizza a gente tem uma circunferência e dentro dessa circunferência tem pontos então a gente tem pontos que estão aqui na circunferência esses pontos se deslocam de acordo com o ângulo que é informado aqui nessa caixa de texto então o aluno informa o ângulo o usuário aqui ele vai informar o ângulo quando clicar no botão dividir pizza o GeoGebra vai salvar essa informação que foi informada salvar o valor do ângulo informado nessa parte aqui do código ele reinicia para a posição correta caso ele já tenha tentado anteriormente então ele volta para a posição inicial e aí ele analisa se o ângulo informado for menor que 72 graus menor ou igual seria a resposta correta igual então se ele for esse valor ou for menor ele consegue repartir a pizza e aí ele vai fazer essa repartição como? os pontos vão se deslocar de acordo com o ângulo informado então aqui seria o ângulo informado pelo usuário ele vai girar em torno do centro da circunferência esses pontos então o ponto C2 vai girar o ângulo informado aqui com o centro da pizza o ponto C3 ele teria que fazer dois giros do ângulo informado então por exemplo se o ângulo for de 50 graus o ponto C2 gira um ângulo de 50 graus mas o ponto C3 teria que girar o de 50 duas vezes ele vai cair em cima do C2 o próximo ponto seria o C4 gira três vezes e o C5 gira quatro vezes de acordo com a informação que foi informada o ângulo de 72 graus se ele for maior por exemplo uma mensagem de erro exílio se ele for menor outra mensagem de erro exílio se ele for igual a mensagem de parabéns é exibida agora o Lourenço vai mostrar uma outra versão que foi feita para um outro desafio e falar um pouquinho como que ele trabalhou nela outro desafio que temos no portal é o desafio Nenhum Quadrado 1 nele diz o seguinte Lazy Boy é o super vilão da Fast Girl e seu objetivo é atrapalhar a heroína para que ela não resolva nenhum desafio enquanto no desafio quantos quadrados a Fast Girl calculava quantos quadrados havia numa grade Lazy Boy pensou numa maneira de não deixar nenhum quadrado na figura abaixo removendo apenas as seis arestas menores como Lazy Boy pode remover seis arestas de modo que ao final não tenha nenhum quadrado como isso pode ser um desafio difícil de resolver de cabeça nós optamos por adaptá-lo para o GeoGebra na versão com GeoGebra o aluno pode a qualquer momento clicar em uma aresta que removeu para colocar essa aresta novamente no lugar ao selecionar seis arestas um botão de conferir aparece o aluno pode clicar em conferir para conferir sua resposta caso a resposta esteja correta a mensagem de parabéns aparece e um botão de reiniciar caso ele queira tentar novamente outra combinação caso a resposta seja incorreta o primeiro quadrado encontrado é circulado em vermelho a mensagem de algo errado é exibida e o botão de reiniciar aparece também para ser possível conferir a resposta através do GeoGebra nós precisamos de um código nesse caso eu optei por usar JavaScript na primeira parte do código é conferido se existe algum quadrado um por um os quadrados pequenos caso não exista o código segue e procura por quadrados dois por dois os quadrados médios caso os quadrados dois por dois também não existam ele procura por algum quadrado três por três se nenhum quadrado for encontrado a mensagem de parabéns é exibida junto do botão reiniciar caso contrário o primeiro quadrado encontrado fica em vermelho e a mensagem de algo errado é exibido junto com o botão reiniciar para ampliar ainda mais a interatividade com o GeoGebra recentemente temos feito desafios animados num desses desafios o povo feliz diz o seguinte o povo Léo troca de cor azul ou laranja quando encontra outros animais ele acordou azul até o horário do almoço ele encontrou quatro animais marinhos qual era a cor de Léo no horário do almoço ao selecionar uma resposta o povo começa a se mover cruza com animais marinhos e troca de cor passados os quatro animais marinhos necessários a mensagem de parabéns é exibida caso o aluno tenha acertado a resposta caso contrário uma mensagem de algo errado aparece um botão de jogar novamente aparece também de modo que é sorteada uma nova cor inicial e um novo número de animais desse modo o aluno pode continuar treinando suas habilidades em paridade indefinidamente outro desafio interativo animado que temos é o desafio feitiços estranhos nele diz o seguinte os feiticeiros Margarete e Serafino ficarão invisíveis quando o número de ingredientes de seus caldeirões for igual ela colocará um ingrediente por dia e ele colocará dois após quantos dias eles conseguirão ficar invisíveis nele o aluno pode digitar a resposta uma quantidade inicial de ingredientes para Margarete é gerada e uma quantidade inicial de ingredientes para o Serafino também ao selecionar a resposta que julga correta o aluno pode acompanhar dia após dia a colocação dos ingredientes nos caldeirões passados os dias selecionados a mensagem de parabéns é exibida caso o aluno tenha acertado a resposta os feiticeiros ficam então invisíveis um botão de jogar novamente aparece o aluno pode clicar em jogar novamente uma nova quantidade de ingredientes iniciais e a resposta muda essa foi a nossa apresentação esperamos que vocês tenham gostado vou deixar aqui nossas informações de contato cada alguém queira entrar em contato conosco meu perfil no GeoGebra é Leandro Augusto R o perfil do Lorenzo é Lorenzo-Lip com dois P's o perfil do Quebra-Cabeças é Quebra-Cabeças Quebra-Cabecas tem o seu cedilha e o link no portal é qcm.portaldosaber.obmep.org.br obrigado Oi, meu nome é Clarice então é, liguei o microfone então nós acabamos de de ver o trabalho do Leandro e do Lorenzo trabalho muito interessante conforme os anteriores e vamos avançar para o próximo trabalho ok o próximo trabalho o título é construindo aplicativos para o ensino de matemática com o GeoGebra das autores Carolina Lima dos Santos Clarissa Lima dos Santos Maria de Fátima Linde Barbosa de Paiva Almeida estão presentes? sim, estamos sim, sim então tá bom então vamos lá vou compartilhar a tela com vocês e nós vamos assistir o teu trabalho deixa eu compartilhar a tela vocês devem começar a enxergar agora então vamos lá vamos assistir o nosso grupo tem como integrantes a professora Maria de Fátima e a Carolina Lima o nosso trabalho tem como tema construindo aplicativos para o ensino da matemática com o uso do GeoGebra na pesquisa na pesquisa retratamos a utilização e a análise de aplicativos voltados para o ensino da matemática com o uso do GeoGebra sabemos que o lúdico e a utilização de aplicativos na aprendizagem torna ela mais prazerosa e significativa para os alunos um dos desdobramentos do nosso trabalho foi a construção de um curso voltado para o para a criação de aplicativos de GeoGebra que foram feitos para professores da educação básica nesse curso apresentamos como eles podem construir aplicativos voltados para o ensino da matemática de acordo com o que eles estão trabalhando em sala de aula outro desdobramento foram as monografias feitas por mim e pela Carol a minha fala sobre o lúdico e a da Carol fala exatamente sobre a utilização do GeoGebra em sala de aula hoje vamos apresentar três aplicativos para vocês o primeiro aborda a geometria espacial trabalhando com a planificação do cubo esse aqui iremos mostrar mais para frente como que construímos ele no GeoGebra o segundo ele trabalha com as coordenadas do plano cartesiano buscando uma maneira divertida de fazer a abordagem e aqui no terceiro mostramos um aplicativo para o ensino das frações então gente já estou aqui com o meu GeoGebra aberto a primeira coisa que irei fazer é exibir as janelas de visualização visualização 3D eu faço isso aqui nessas três setinhas venho em exibir e marco as janelas de visualização 3D em seguida como vocês viram na nossa atividade a gente precisa criar aqui uma forma espacial eu irei criar um cubo então eu clico nessa janela de visualização 3D para aparecer esse menu porque quando eu clico na janela de visualização 2D o menu altera então eu preciso clicar no 3D feito isso venho nessa pirâmide seleciono o nosso cubo e vou escolher dois pontos aqui no nosso plano para criar esse cubo eu vou escolher o 2 e o 2 feito isso na janela de visualização 2D vai ficar aqui marcado a interseção do plano X e Y em seguida nós precisamos criar as nossas caixas de esconder e mostrar objetos no caso os vértices as arestas e as faces e a planificação para fazer isso eu preciso clicar na janela de visualização 2D no meu caso já está clicado mas se estivesse aqui eu teria que clicar aqui para aparecer esse menu venho aqui nesse A igual a 2 escolho a opção caixa para exibir e esconder objetos clico em qualquer lugar aqui para selecionar a posição que essa caixinha vai ficar mas depois a gente pode alterar e na legenda eu coloco mostrar barra esconder eu vou escolher primeiro os vértices mas a gente poderia começar com qualquer um em seguida nós temos que selecionar os objetos na construção ou escolhê-los de uma lista a gente vem aqui e escolhe os nossos vértices que no nosso caso são os nossos pontos de A a H então vou selecionar todos esses pontos feito isso eu dou ok para eu testar essa caixinha eu tenho que voltar aqui na mãozinha no mouse para eu conseguir clicar quando eu clico os vértices mostram e escondem então tudo ok vou criar agora a segunda caixinha nesse caso eu vou fazer com as faces então mostrar esconder faces vou selecionar também os objetos mas agora como estamos falando das faces vamos escolher os quadriláteros então vou marcar aqui todos os quadriláteros feito isso a gente vai dar ok volto aqui e testo quando eu clico as nossas faces se escondem ou aparecem agora vamos criar a caixinha para as arestas como estamos falando de arestas nós temos que escolher da nossa lista todos os nossos segmentos feito isso clicamos no ok e aqui a gente pode testar vou deixar todos a mostra e agora falta a última caixa que é referente a nossa planificação mas para a gente esconder e mostrar a planificação primeiro a gente precisa criar a nossa planificação correto? então para a gente criar essa planificação eu clico aqui na janela de visualização 3D e vou na opção planificação que é aqui nessa pirâmide também planificação e clico no nosso poliedro então vou clicar está vendo que a planificação ela aparece e junto com ela foi criado também um controle deslizante E nesse caso o E igual a 1 quando a gente desliza e ele vira 0 a nossa planificação se fecha então olha o que que acontece então já que agora a gente tem o nosso controle deslizante criado vamos criar a nossa caixinha de esconder e mostrar a planificação vamos selecionar a nossa planificação e o nosso número agora a gente precisa organizar essa bagunça que ficou aqui primeira coisa que iremos fazer é desmarcar essa opção de fixar a caixa de exibir e esconder objetos para a gente conseguir mover essa caixinha e posicionar onde a gente quiser e agora a gente vai conseguir mexer eu vou arrastar essa janela para lá para o quadrilátero não aparecer aqui na nossa janela venho aqui nessa opção e tiro a nossa grelha vou deixar sem e vou esconder também nossos eixos para a gente ficar com o fundinho branco feito isso vou mexer nas nossas caixas para a gente posicionar onde a gente quiser o controle deslizante eu vou colocar embaixo da planificação porque ele só vai aparecer quando a gente clicar na planificação correto eu clico nesse e vem configurações para mudar o nome dele no lugar de e eu vou colocar mover e aonde está escrito exibir rótulo eu só vou colocar para exibir o nome então não vai precisar ficar com aquele igual a zero depois disso a gente vai fixar todos eles novamente aqui a nossa tela para a gente não conseguir mexer vou na janela de visualização 3D para eu tirar também os nossos eixos e ficar assim uma tela branca bonitinha vou aqui nesse volto para a nossa janela 2D e vou escrever um texto vou escrever aqui em cima cubo vou clicar aqui e vou botar cubo posiciono e vamos nas configurações desse cubo aqui em texto a gente pode colocar a letra maior muito grande podemos mudar a cor no nosso cubo quando a gente abre a nossa planificação estão vendo que aqui nós estamos com os vértices da planificação em evidência então a gente tem que diminuir essa bolinha a gente pode ou remover aqui está marcado exibir objeto a gente desmarca ou então nós clicamos aqui no nosso ponto vamos nas configurações desse ponto e em estilo a gente diminui o tamanho então fica a preferência de cada um para ser mais rápido eu vou desmarcar aqui todos esses objetos quando a gente vem aqui e mostrar vértices só vai aparecer os vértices do nosso cubo está vendo que aqui as letrinhas também estão aparecendo então a gente não vai tirar aqui esses rótulos a gente pode fazer a mesma coisa no control e a gente tira o rótulo de todo mundo ao mesmo tempo esqueci aqui do H feito isso essas bolinhas dos nossos vértices a gente pode mudar de cor a gente pode aumentar e aí nossa atividade está finalizada e agora quando a gente desmarcar tudo vai ficar o modelinho que nós apresentamos outra coisa que temos que fazer é tirar para exibir a nossa janela de álgebra então nós nós acabamos de assistir agora o trabalho né construindo aplicativos para ensino de matemática com geogedra trabalho também muito interessante e né das autoras Carolina a Maria de Fátima e a Clarissa e aí agora nós vamos para o próximo trabalho o título do trabalho é o seguinte cálculo de área do retângulo de maneira dinâmica do autor Oscar Ferreira da Silva Neto o Oscar se encontra presente tá bom então vamos fazer dessa maneira eu vou passar o próximo trabalho e aí depois a gente também para ver se o Oscar consegue entrar para né mas se ele não não consegue entrar a gente passa o trabalho dele para a gente assistir junto depois do próximo trabalho vamos lá o próximo trabalho seria a construção de triângulo no geogê a construção de triângulo no geogê do autor Semar Bruno Galindo Pereira o Semar está presente sim então vamos lá Semar vamos assistir o seu trabalho vou compartilhar a tela e nós vamos assistir juntos só um minuto para eu poder passar para o próximo vamos lá vocês devem estar enxergando vou dar o play para a gente poder assistir tá bom vamos lá pessoal eu já vou estar aqui interagindo com vocês uma construção que fiz sobre a construção de triângulos e aí para essa construção eu baixei esse outro material já disponibilizado no site do GeoGebra fiz algumas modificações para essa construção do triângulo eu estou utilizando uma parte específica da BNCC de uma habilidade geométrica do sétimo ano de matemática onde nesse pedacinho diz assim construir triângulos usando regra e compasso então eu pensei em utilizar esse pedaço da habilidade e tentar utilizar regra e compasso digital pensando nisso nessa habilidade eu já tinha feito outra construção com o objetivo de especificar essa outra parte da habilidade que é reconhecer a condição de existência do triângulo quanto a medida dos seus lados então outra construção que eu fiz que eu também vou disponibilizar é essa daqui onde intitulei a condição de existência do triângulo com feedback eu pausei o vídeo um minutinho é que eu vi aqui que o Ciamar perguntou se teria como aumentar o volume Ciamar eu verifiquei isso agora mesmo é que o volume estava em 80 se eu não me engano e aí eu aumentei para 100 coloquei em 100% já coloquei no máximo aqui agora que eu reparei mas agora não tem como aumentar mais do que isso agora já está no máximo tá bom vamos lá vamos continuar onde é interessante o estudante antes de construir o triângulo ele entender um pouco sobre a desigualdade triangular e a condição de existência do triângulo então para isso primeiro vou explicar um pouco como é que eu fiz essa construção como eu disse peguei essa régua que já foi feita por alguma outra pessoa e coloquei esses pontos em cada centímetro dela além disso eu fiz a construção aqui dessa parte onde intitulei objetos para o professor onde o intuito é justamente isso de possibilitar o professor significar mais algumas ferramentas de geogébola e tentar explicar mais para o estudante o que é que ele está fazendo e como ele poderia fazer isso com materiais concretos indo para a explicação para o estudante como se daria essa construção então eu vou explicar duas formas que eu acho interessante que é a primeira partindo primeiro de um segmento e depois para as duas circunferências utilizando o compasso e outro partindo já do compasso em vez de ter um segmento então aqui eu vou mover o meu lápis então para isso eu vou utilizar o segmento com medida 5, 4 e 3 como se o estudante tivesse com seu lápis e sua régua e ele traçasse um segmento com comprimento 5 aqui ele traçaria depois de traçar esse segmento eu utilizaria então o compasso ele pegaria o compasso abriria de um tamanho eu vou utilizar aqui essa ferramenta segmento com comprimento fixo se eu utilizar essa ferramenta segmento o tamanho poderia ser modificável então eu não quero isso eu quero um comprimento fixo para que o meu triângulo sempre tenha um tamanho ao mover os pontos e tal então não podendo escolher um ponto na régua porque ao fazer isso o meu segmento vai ficar preso a régua e eu não quero isso também é bom indicar os estudantes fazer acima da régua então aqui ele pode ficar aqui em cima e escolher o comprimento como eu disse o segmento 5, 4, 3 eu vou começar aqui por 5 aqui eu tenho o meu segmento depois disso eu tenho que fazer a construção de circunferências então seria o mesmo que depois de traçar o meu segmento como eu falei com o lápis eu tenho que traçar o segmento 5 que seria esse daqui colocaria o compasso eu vou duplicar aqui esse meu compasso para eu ter 2 primeiro eu abriria o meu compasso do tamanho que eu quero então como eu quero do tamanho 4 colocaria a ponta seca dele no extremidade do meu segmento e giraria esse meu compasso da mesma forma na outra extremidade do meu segmento pegaria o meu compasso faria a medição agora do segmento 3 colocaria a ponta seca na outra extremidade e giraria o meu compasso depois disso então eu pegaria a régua colocaria em uma extremidade e faria a ligação da interseção dessas minhas circunferências então aqui eu pegaria meu lápis traçaria um segmento traçaria o outro segmento por fim traçaria o meu último segmento só que para fazer isso no GeoGebra posso utilizar aqui a ferramenta Polygon onde eu tenho que apenas selecionar quais são os meus segmentos desse Polygon e fechá-lo então aqui eu posso selecionar esse já tentando sempre aqui o raio ele vai ser dos meus segmentos porque mais a frente quando eu for fazer a construção apenas com circunferências pode ser que eu escolha a interseção errada então aqui como está mais simples eu não preciso da ferramenta interseção porque o GeoGebra já entende que eu estou querendo essa interseção aqui então facilita mais para o estudante não ter tantas ferramentas e sim falta dizer também que para essa construção eu fiz aquilo que eu disse da régua do compasso do lápis e também das ferramentas eu removi algumas ferramentas deixando as que para mim são as essenciais para fazer essa construção do triângulo então aqui eu já teria o meu triângulo aqui é só apenas uma é a figura do triângulo aqui não é o objeto ou seja se eu mover aqui não vai estar não vai seguir as propriedades que eu queria com os comprimentos 5, 4 e 3 então aqui é mais para o estudante visualizar e entender como funcionaria essa construção com o objeto concreto como eu disse anteriormente agora passando para a outra a outra forma de construir que eu tinha dito não partindo do segmento então eu vou copiar esse meu compasso novamente para eu ter três compassos agora como é que eu já tenho essa abertura 4 e 3 então apenas tenho que abrir o meu compasso agora com o comprimento 5 então farei a abertura do meu compasso com o comprimento 5 da mesma forma do segmento eu escolheria as extremidades do raio dessa minha circunferência então por exemplo aqui se eu escolho como o primeiro como a minha primeira circunferência é esta do tamanho 5 posso colocar na extremidade a outra do tamanho 4 e do outro lado a outra do tamanho 3 e agora o que eu tenho dito de prestar atenção que o raio representa um segmento do meu triângulo então eu tenho que prestar atenção ao traçar sim lembrando que o estudante da mesma forma do outro da construção do triângulo ele aqui utilizaria a régua se fosse com material concreto e traçaria o segmento da mesma forma aqui seria 5 aqui é o detalhe que eu tinha dito como aqui a gente tem duas interseções eu vou ter que utilizar apenas uma então eu tenho que olhar para o raio que eu vou utilizar como daqui para cá eu sei que o raio é 3 então eu não quero que esse segmento aqui eu não quero que ele tenha 5 por exemplo porque eu já tenho aqui o lado 5 então eu quero 5 3 e 4 então a interseção que eu vou usar vai ser essa outra aqui embaixo então eu traçaria daqui até essa interseção aqui traçaria assim e por fim traçaria meu último segmento mas utilizando as ferramentas do GeoGebra ainda eu não fiz a explicação de utilizando desde o início todas as ferramentas aqui é apenas a explicação então por exemplo eu poderia fechar o meu triângulo agora de fato eu vou fazer a construção a partir das ferramentas do GeoGebra mesmo então como eu tenho dito o estudante às vezes pode não compreender de fato o que significa algumas ferramentas do GeoGebra depois disso então a gente parte para as ferramentas como eu disse eu vou utilizar a ferramenta segmento com comprimento fixo então não faço na régua para não fixar nela então aqui eu vou escolher esse ponto acima da minha régua comprimento 5 o GeoGebra tem uma ferramenta compasso onde aqui indica o que eu devo fazer seleciono o segmento ou dois pontos então eu vim aqui na ferramenta compasso então como eu tenho a minha régua posso escolher dois pontos da minha régua para ser o raio da minha circunferência como o segmento foi 5 eu quero que o outro seja 4 então aqui está já fiz a minha circunferência então agora só basta escolher o centro dela que vai ser uma extremidade ainda com a ferramenta selecionada de compasso eu quero outro segmento que é 3 e vou colocar também na outra extremidade por fim vou utilizar a ferramenta polígono e fechar o meu triângulo para a construção do triângulo da outra forma que eu tenho dito apenas com compasso eu posso estar selecionando a ferramenta compasso vou partir agora então do segmento 5 com raio quer dizer o tamanho 5 vou escolher um ponto qualquer para ser o centro dessa minha circunferência e da mesma forma vou construir outras circunferências com os outros raios 4 então eu escolho uma extremidade do segmento como aqui é uma circunferência o centro vai ser uma extremidade e escolhendo aqui agora raio 3 qualquer parte da minha outra circunferência ou dessa mesma vai ser o meu outro ponto então se eu escolho aqui por exemplo eu tenho tenho que verificar agora os meus raios como eu tenho dito como eu vou escolher agora a ferramenta polígono eu tenho que escolher eu tenho que prestar atenção para escolher todos os raios então aqui eu escolhi o raio 5 aqui tem o raio 3 então o raio 3 é tanto aqui quanto aqui só que como eu disse se eu colocar aqui vou utilizar o raio 5 novamente e o meu intuito não é esse então eu escolho essa interseção que faz com que eu escolha aqui o raio 4 então aqui é raio 4 5 e o outro 3 com isso eu finalizo a minha apresentação então acabamos acabamos de assistir o trabalho do Semar certo e eu acho que o Oscar ele ele entrou Oscar você está presente? sim então vamos lá vamos assistir ao trabalho do Oscar é o último trabalho para a gente começar a conversar sobre os trabalhos que foram apresentados na sala então o trabalho do Oscar o título é o seguinte cálculo de área do retângulo de maneira dinâmica então vamos lá vou compartilhar a tela com vocês e aí nós vamos começar vamos lá deixa eu compartilhar é o último trabalho vocês devem estar começando a enxergar agora vamos lá olá tudo bem meu nome é Oscar e nesse vídeo eu vou estar fazendo a apresentação do meu trabalho tá para o evento que é o segundo encontro internacional do GeoGebra em língua portuguesa e o título do meu trabalho é o seguinte cálculo de área do retângulo de maneira dinâmica certo então aí a ideia com esse trabalho com essa construção feita no GeoGebra é contribuir no processo de ensino-aprendizagem dentro de Geometria tá bom como a gente vai ver mais adiante a gente vai tratar mais especificamente tá da parte do cálculo de área de figuras planas e nesse trabalho eu vou estar apresentando aí uma maneira dinâmica da gente estar trabalhando com o aluno esses assuntos que envolvem a área de figuras planas tá certo vamos lá então então vamos lá diversos autores abordam a questão das dificuldades relativas ao processo de ensino-aprendizagem de Geometria tá certo e dentro desse panorama de dificuldades tá bom a gente precisa procurar meios para amenizar essas dificuldades tá certo e os recursos didáticos como o GeoGebra que são materiais que a gente pode estar fazendo uso eles são excelentes ferramentas tá para que a gente possa estar amenizando essas dificuldades tá bom então vamos lá tratando a construção em si então basicamente foram utilizadas ferramentas como texto botões listas certo e olha só qual a ideia da construção tá a ideia é a seguinte é que o aluno ele ao responder a questão seja dado para ele um feedback automático se está certo ou se está errado tá bom então olha só é vamos lá vamos começar aqui área do retângulo é igual tá bom então a gente tem um retângulo aqui de base 7 altura H ou de lado 7 ou de lados 7 e 1 isso aí vai depender muito da maneira como você aborda com seus alunos tá certo então temos aqui o retângulo de base 7 altura 1 então a área vai ser igual a 7 a gente pede para verificar automaticamente o GeoGebra ele mostra para a gente um texto um texto onde ele diz assim área do retângulo é igual a 7 multiplicado por 1 que é 7 unidades de área mandou bem parabéns tá bom então a resposta está correta ao acertar o botão reiniciar aparece e ao clicar nesse botão olha só cliquei no botão aí é atualizada a construção e um novo retângulo aparece agora de lados 4 e 2 vamos supor que o aluno esqueceu como calcular a área do retângulo aí aqui tem um botão chamado dica ao clicar nesse botão aparece para o aluno o seguinte área do retângulo é igual a base vezes altura onde b é igual a base e h é igual a altura b e h eles estão sendo utilizados aí porque são as variáveis que a gente está utilizando no trabalho aqui são as variáveis que são os lados do nosso retângulo tá certo e olha só vamos supor que o aluno não olhou a dica não olhou a dica ele vem aqui coloca 6 pede para verificar errou aí eu já abri forma para ele opa a área do retângulo é diferente de 6 unidades de área tente novamente aí o aluno olha a dica olhou aqui é base vezes altura então é 4 vezes 2 dá 8 pede para verificar agora sim agora está correto certo aí ele vai lá e pede para reiniciar quando reinicia uma nova construção é feita a construção de um outro retângulo é feita tá bom e aí com outros lados aqui ó base 1 altura 4 então vai ser 4 unidades de área a gente pede para verificar e realmente é isso aí GeoGebra nos parabeniza certo é qual a ideia a ideia é que através dessa construção o aluno tenha uma participação mais ativa no processo no processo de ensino aprendizagem a gente acredita que isso pode contribuir e muito na construção do conhecimento a gente sabe que tudo que a gente puder fazer para aumentar o dinamismo e melhorar esse processo de ensino é de grande valia é de grande ajuda tá certo então fico aí à disposição dos colegas para que eles possam fazer as contribuições as perguntas o link da construção vai estar sendo disponibilizado na descrição do vídeo esse vídeo está indo para o YouTube e vai estar lá na descrição do vídeo os colegas podem acessar modificar fazer contribuições e que sirva de motivação para que outras construções sejam realizadas também tá certo queria agradecer aqui a todos forte abraço então assim nós encerramos nós isso assim nós nós acabamos de assistir todos os vídeos da sala do ensino fundamental certo então agora eu vou passar vou passar alguns recados e aí nós vamos abrir para o momento das perguntas o Danilo deve estar disponibilizando para vocês nesse momento o link o link da presença então vocês podem entrar e registrar sua presença o link já está no chat tá e aí informando que o isso informando que os certificados eles poderão ser acessados no site da Proex né posteriormente tá os certificados vão poder posteriormente vão ser disponibilizados no site da Proex e para estrangeiros será enviado para o e-mail diretamente tá bom então agora eu vou agora a gente vai abrir para as perguntas tá a primeira uma pergunta que uma pergunta que que eu recebi uma pergunta aqui foi a pergunta do Abílio Vittar ele não direcionou a pergunta para algum autor específico mas quem o Abílio levantou a mão pode pode abrir o microfone e falar se você se você quiser falar pode falar boa tarde gente eu na realidade escolhi essa sala porque eu tenho um interesse muito grande é em produzir a interatividade o feedback automático e essa é a sala que tem mais trabalho nessa linha por isso que eu fiz essa pergunta de maneira genérica porque são vários os trabalhos que produzem essa interatividade e eu estou com muita dificuldade em produzir não sei porquê eu não sei se eu não estou sabendo procurar isso na rede tem uma variedade grande então quem puder ajudar eu agradeço muito alguém alguém quer contribuir com o colega Bílio alguém pode contribuir pode 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 falar Maria bem oi gente tudo bem tudo tudo espera só um segundinho aqui que eu fiz uma coisa espera só um segundinho aqui minha câmera não estava querendo abrir abriu agora foi foi aí o seguinte é bem primeiro agradecer aí a organização do evento né tô achando assim fantástico aprendi muito também nessa apresentação e aí falando com o dialogando aí eu acho que foi o Abílio né que fez a pergunta foi isso é pra dizer o seguinte que no nosso trabalho foi incluído né uma das atividades que a gente fez que até motivou a gente participar foi um curso justamente explicando como como fazer como construir aplicativos passo a passo bem e aí eu queria dizer que tem o material desse curso na página matemática transformadora aí você vai lá em cursos e aí tem o segundo curso é esse do GeoGebra e aí tem um materialzinho que aí explica os comandos explica passo a passo então a gente quando for dar um novo curso a gente vai também fazer a propaganda né mas aí eu achei que foi bem esse curso acabou que umas 70 pessoas mais de 75 pessoas na verdade conseguiram concluir e incluiu pessoas de vários estados e eu achei que o feedback que a gente teve foi bom então isso seria uma contribuição claro que se somando as inúmeras outras contribuições de outras de outros colegas né que eu vi que assim o ambiente aqui é riquíssimo e eu vou também consultar aí os trabalhos dos colegas também com mais calma que a gente está sempre aí aprendendo então mais uma vez obrigada aí para todo mundo todos os participantes e os organizadores tá bom excelente 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 contribuição e só para para registrar o o Danilo ele colocou o a página né o site matemática transformadora que a Maria citou ele colocou no chat para quem quiser acessar salvar o link para consultar depois é o Ciamar e o Abílio levantaram a mão tá vou deixar vou passar para o Ciamar primeiro aí depois o Abílio pode falar novamente pode falar Ciamar Boa tarde pessoal é tentando responder um pouco né o que o colega falou sobre feedback automático eu acredito que quem faz construções mais com feedback automático é o professor Jorge de Castro e se não me engano tive a oportunidade de assistir um vídeo dele num evento é de GeoGebra da América Latina acredito e lá ele ele explicava um pouco como fazer uma construção da função do segundo grau com feedback automático e eu também fiz um vídeo para o evento para o evento que teve que foi o primeiro encontro do curso de GeoGebra que foi recente também onde eu fiz também uma construção explicando sobre a desigualdade triangular onde eu fiz também eu utilizei do feedback automático também então se tentar buscar o que os vídeos do encontro aí dá para achar excelente Ciamar muito obrigado pela sua contribuição inclusive o que o Ciamar falou é muito interessante que ele falou do professor Jorge Cássio e o professor Jorge Cássio ele realmente ele faz várias condições ele trabalha nessa linha de interatividade feedback automático ele explora muito a ferramenta grupos do GeoGebra livros dinâmicos no GeoGebra e aí inclusive amanhã o professor Jorge Cássio ele vai dar uma oficina de 3 às 5 horas da tarde e o título da oficina vai ser exploração de atividades geometria e trigonometria por meio das ferramentas de grupo ou classroom que no GeoGebra tem o classroom do GeoGebra então é uma boa oportunidade também para fazer perguntas para o professor vai ser um conteúdo muito interessante certeza então vamos lá o Abílio Abílio pode pode falar novamente eu queria agradecer eu queria agradecer muito os colegas e só perguntar o seguinte esse material essas indicações estão todas no chat o pessoal está colocando tudo no chat sim eles colocaram agora tem o link matemática conectada da Maria de Fátima já está lá já está no chat o Danilo colocou o link do vídeo do Oscar também já está no chat e o link do vídeo do Semar já está aqui no chat e o Danilo está colocando os links todos no chat para você ótimo muito obrigado nada o Semar você quer falar novamente você ainda está com a mão levantada você quer falar novamente vamos lá pessoal alguém tem mais alguma pergunta está aberto para o debate alguém tem mais alguma contribuição alguma pergunta para fazer sobre algum trabalho os trabalhos foram muito interessantes mais alguma pergunta está aberto pode abrir o microfone para falar pode levantar a mão pode pode abrir o microfone Semar para poder falar desculpa eu tenho uma pergunta mas eu não vou saber a quem direcionar ela mas seria quem utilizou a construções com animações que tem até o site como é feito ou como é possível estudar o material ou tentar fazer algo semelhante ao material se eles têm algum curso ou eles têm alguns vídeos que ensinem a fazer algo parecido eu acho que o que você o que você citou o que você falou o que eu reparei quando você falou que tinha até o site eu acho que você falou do trabalho do Leandro e do Lorenzo não foi que ele apresentou o site do quebra-cabeça da matemática da UBMF só que o Leandro e o Lorenzo eles não eles não puderam estar presentes aqui com a gente na sala mas algum outro colega pode contribuir com a pergunta do Semar em relação em relação a animações do Tio Tio algo do tipo infelizmente vou só fazer um comentário aqui em relação ao Semar eu não mexo tanto com animação naquele sentido do vídeo do Lorenzo e Leandro mas uma alternativa interessante de explorar no GeoGebra é explorar o protocolo de construção então é um recurso que eu uso muito quando eu vejo alguma construção lá na página do GeoGebra que tem algum recurso interessante que eu nunca explorei eu vou lá você vai lá baixa aquela construção e você abre o protocolo que ele lhe dá com os espaços com os mecanismos que foram utilizados então é uma forma bem interessante de você estudar algumas construções também é você explorar esse painel de protocolo de construção, porque você consegue ver como as pessoas trabalharam, como foram os processos construtivos, só que no caso lá dos meninos, pelo que ele mostrou no vídeo, eles já mexeram com um pouco de lógica de programação, de Java porque aí também já vai um pouco mais avançado que precisaria de conhecimentos que vão além ali do uso do software diretamente, mas aí é interessante explorar esse protocolo de construção para entender construções que você está perdido lá sem entender como foi feito, é bem legal Excelente contribuição Jean, muito obrigado pela participação e aí para poder complementar a contribuição do Jean e também tentar responder um pouco também para o Semar Semar, o site o site é quebra-cabeça quebra-cabeça da UBMF o site deixa eu ver se eu consigo pegar aqui não, não é esse daqui não deixa eu ó, calma aí acho que é esse aqui deixa eu ver se está carregando aqui enquanto carrega aqui se carregar aqui eu tento colocar no chat para você mas o que acontece é o site é muito interessante o site é muito interessante e aí quando você entrar lá no site está tudo separadinho lá por dois níveis todas as construções quando você abre tem o PDF dos problemas e tem ainda a construção lá e aí se você entrar lá você entra estuda e aí dá até para servir ao que Jean falou explorar um pouco lá entrar na construção explorar ali para tentar ver como eles fizeram entrar em cada coisa ver o protocolo olhar ali colocar por ordem de construção na janela de áudio para ver como eles construíram e estudando é uma forma boa é excelente forma eles deixaram também o perfil deles no GeoGebra dá para você ir lá e olhar e assim uma forma interessante é é entrar em contato com eles eu tenho certeza como eles trabalham muito com isso e eles se disponibilizaram e eles são muito receptivos então se você enviar um e-mail para eles ou algo do tipo eles vai eu tenho certeza que eles vão eu não o site não está abrindo aqui mas depois você pode procurar o quebra-cabeças da UBMEP né a matemática da UBMEP e aí tenta entrar em contato com eles uma outra dica que eu posso dar e aí já preparando para fazer o convite para daqui a pouco porque daqui a pouco às três horas às três às cinco nós vamos ter uma oficina do grande professor William Vieira Gonçalves da Unemate é um professor sensacional e o título da oficina dele vai ser Produzindo Apresentações com Animações do GeoGebra então assim casou como uma luva o título da oficina com a pergunta que teve agora então assim o professor William também é uma boa é uma excelente oportunidade para perguntar e assim eu tenho certeza que ele vai indicar materiais também e tudo mais então olha saindo daqui duas e meia daqui a pouco já dá tempo de tomar um café e três horas já garantir presença lá na live do professor William então vamos lá gente mais alguma pergunta vamos lá vamos conversar aproveitar esses minutos aí para poder conversar mais alguma pergunta para algum colega para Elizabeth pode falar Elizabeth Oi gente boa tarde na verdade não é uma pergunta também é para parabenizar todo mundo que se dispôs a apresentar aqui mas era também para contextualizar um pouquinho na apresentação que no caso foi o vídeo que foi apresentado por Jean a gente está falando lá de sistemas de representação e talvez tenha ficado um pouco desconecto se entender ele dentro do ensino fundamental a gente trabalha muito esse conteúdo principalmente dentro dos cursos de ensino superior na verdade dentro da parte de geometria gráfica no ensino de desenho técnico nas engenharias arquiteturas e por aí vai mas quando a gente veio aqui ficou nesse painel não tinha como desarticular de duas questões que é interessante a gente pensar nesse uso do GeoGebra e acho que foi falado nas outras apresentações que mesmo aquelas construções elas também podem ser articuladas com conteúdo do ensino fundamental porque desde a BNCC ela já vê o uso ela já prevê no caso o uso o estudo de vistas ortográficas desde o nono ano acho que oitavo ou nono ano e também questões do Enem como teve recentemente a questão do Enem que se assemelhava um pouco à ideia da última simulação então era mais para ressaltar contextualizar um pouco porque os outros estavam bem mais alinhados aos conteúdos do ensino fundamental mesmo e era para destacar que ele também tem essa relação dentro do ensino fundamental tanto pela BNCC como pelos conteúdos que são trabalhados e exigidos pedidos no Enem que tem recorrentemente aparecido essa questão de projeções ortográficas era só mesmo para contextualizar e parabenizar o pessoal tá bom muito obrigado Elizabeth pela contribuição mais alguma pergunta vamos lá mais alguma pergunta pessoal os trabalhos realmente foram excelentes todos parabéns pelos trabalhos eu aprendi muito com o trabalho de vocês muito muito aprendizado enquanto vocês vão pensando se tem mais alguma pergunta para poder fazer eu vou dar alguns recados tá bom o recado tem a lista de presença para vocês marcarem acredito que vocês já tenham marcado a presença a live daqui a pouco do professor William então não esqueçam da live do professor William daqui a pouco vai ser muito interessante outra coisa vocês já devem estar acompanhando o evento desde ontem ontem teve a palestra de abertura também foi muito interessante hoje mais cedo teve uma oficina antes do painel então para quem não pôde assistir vai ficar tudo gravado no youtube então pode passar lá depois no youtube para poder pode passar depois lá no youtube e assistir a live de hoje foram quase três horas de live muito conteúdo então é isso os painéis depois vão ser editados e depois vão ser postados no youtube também então depois vocês vão poder conferir os painéis vão estar disponíveis lá no no canal do youtube tá uma outra coisa para vocês não perderem para vocês não perderem nenhum conteúdo podem se não já fizeram né podem lá no youtube se inscrever no canal assim vocês vão ficar avisados sempre que tiver live chegar notificação tudo e ajuda o pessoal do programa da licença né a organização está com essa meta de chegar a mil inscritos lá no instagram né estão a mil seguidores lá no instagram ele já já está quase perto de 900 seguidores então quem puder pegar a hashtag tirar uma foto depois aqui eu vou pedir daqui a pouco para vocês abrirem a câmera para a gente tirar um print então podem tirar uma foto aqui ou então depois na live também tira um print comenta posta lá a marca que o instagram reposta a vocês então ajuda a chegar a essa meta aí lá dos mil seguidores e não esqueçam de acompanhar as mídias sociais entrar nos grupos tem grupo do whatsapp se vocês entrarem depois vocês ficam sabendo de eventos de próximas dos próximos eventos que vão acontecer então mais alguma pergunta pessoal para a gente ir para o final estamos de perto de encerrar acho que ninguém o Oscar está um santo a Bíblia pode falar a Bíblia já que a gente está encerrando eu queria te pedir um favor ou pelo menos você me orientasse o meu nome saiu errado não sei se foi na hora de digitar que eu distraí eu não sei o que foi você consegue resolver isso para mim como é que eu faço isso é você você desculpa perguntar você é brasileiro ou é estrangeiro não brasileiro brasileiro tá então você já marcou sua presença não marcou? marquei a presença e pelo que eu olhei lá no cadastro o nome está certo mas na hora que eu vou confirmar aparece meu nome totalmente errado entendi o Danilo já deve o Danilo já deve ter anotado essa sua observação e aí a gente vai passar oi pode falar oi Natasha aqui a Bíblia o seguinte é porque o seu nome tem um acento e aí por isso na hora que você confirma a sua presença ele dá uma certa desconfigurada mas na hora que for gerar o seu certificado vai ser emitido direitinho isso acontece com todo mundo que tem acento no nome mas no no documento depois vai vir direitinho tá bom? tá ótimo obrigado nada é o o é tá bom é desculpa pessoal é então vamos vocês é ah só o último último recado agradecer todos vocês todas as pessoas que apresentaram e também todas as pessoas todas as pessoas que estavam presentes aqui na sala é é para compartilhar conhecimento e prestigiar o trabalho dos colegas em nome da comissão organizadora do segundo encontro internacional de geogéria e língua portuguesa em parceria com o programa da licença e o instituto geogéria do Rio de Janeiro então se possível quem puder né quem puder pode abrir a câmera por favor para a gente tirar um print bem legal tá obrigado pessoal então tirando vou vou contar até três então a gente tá abrindo a câmera o pessoal tá abrindo aí segura um pouquinho que eu acho que o pessoal tá abrindo ainda entendeu o pessoal tá se arrumando arrumando o cabelo aí é tem que arrumar o cabelo né eu tô arrumando a minha careca por exemplo então eu acho que a gente já já pode tirar né já pode então tá bom vou tirar um print aqui vou contar até três aí tiro o print vamos lá um dois três vamos lá foi deixa eu só conferir aqui vou mandar aqui no whatsapp aqui pra conferir se foi lá aí deixa eu ver foi tudo certinho foi lá tá já tem a foto lá e aí quem puder não esquece não de marcar lá no instagram e daqui a pouco tem a live do professor William beleza muito desculpa aí qualquer coisa e muito obrigado aí pela paciência de vocês foi muito legal estar com vocês essa tarde tchau obrigado pessoal até mais tchau gente obrigado tchau 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 tchau